Olá amigos e amigas do meu canal, sejam bem-vindos de volta. Neste vídeo eu trago para vocês a última atualização da enquete do 11º Paredão do BBB21. Por favor, deixa muito like nesse vídeo. Vamos colocar 2 mil likes nesse vídeo, por favor. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quem você quer eliminar hoje, nesta terça-feira, daqui a pouquinho, do BBB21? Arthur, Fiuk ou Thaís? Deixe seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me diga de qual cidade você está votando e assistindo o BBB21. Aqui não tem enrolação. Nós vamos conferir agora mesmo o resultado parcial da enquete da UOL, que já conta com praticamente meio milhão de votos, pessoal. Olha só, continua liderando em primeiro lugar a Thaís, com 70,19% dos votos de rejeição. Na segunda posição, aparece o Arthur, com 24,81% dos votos. E em terceiro lugar está o Fiuk, com 5,01% dos votos. Então, de acordo com a enquete da UOL, quem vai embora hoje, daqui a pouquinho, do BBB21, é Thaís, que está com a maioria dos votos de rejeição. Por favor, deixe o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. E eu te vejo na hora da eliminação. Um grande abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.